Fala galera, Bruno Aureli aqui e hoje vamos jogar de D&T Modern, emprestado pela Super Tabs. Eu vou deixar o canal dela aí embaixo, sigam ela porque ela faz vários gameplays pauper muito legais. Agora vamos para a jogatina. Tamo de volta para mais uma jogatina, perdemos no dado e vamos ver se o oponente tem algum companion. Vai começar, não tem companion, ele me ligou a 6. Nossa mão tá mais ou menos, se ele tiver de control nossa mão tá uma bosta, mas eu vou equipar. A gente tem Skyclave, Giver, tem terrenos demais, né? Se tivesse um terreno a menos por uma spell, seria um pouquinho melhor. Mas se ele tiver com algum deck focado, obviamente ele vai estar de ultra agro. É a vida, né? A Skyclave dá uma ajudadinha nessa match. Legal. No próximo turno a gente vai conseguir fazer duas Givers, né? Uma na mana e outra no Vile. Infelizmente essa match é bem complexa pra gente. Hoje em dia o deck perde menos pra Lava Dart, mas ainda é foda. Ele deve estar de puro Monohead, né? Estranho ele não tá com nenhum companion. Mas, porque geralmente até... Às vezes usa um Geganta, mas se ele não tá com companion, ele deve estar usando Capeta. Não, nem lembro o nome do Capeta. O Itumanas. É o Badland Reveller. A gente tem a garantia de que no terceiro turno vai dar uma Skyclave. Eu vou fazer o... Eu acho que não tem porquê eu fazer o Ghost Quarter agora. Subiu pra um. Vamos ver. Stony Forge pra nós, vai. Muitos Stony Forge. Aqui é a habilidade, caralho. Eu vou pegar um Battle School. É... Stony Forge vai morrer. É... Com certeza ela vai morrer. Mas eu não vejo muita diferença, porque eu vou encaixar uma Giver no passe. Tipo, ele provavelmente vai matar o Stony Forge, eu vou pegar o Battle School. Quando chegar na curva 5, eu... Eu castro o Battle School e tento estabilizar a partir daí, né? Normalmente não vai abrir de main deck. E se por algum motivo a mão dele não tem uma maneira de matar o Stony Forge, eu encastei o Battle School. Tô na Frio e em Suprema. Então... Eu não curto muito pegar o Battle School quando eu sei que a Stony Forge vai morrer. Mas tem alguns games que os outros equipamentos também não vão ajudar muito. Tipo, vai demorar tanto se a Stony Forge morrer pra eu fazer a espada, equipar a espada. Ou o mal. O mal agora, tipo, eu não quero recear. Que é mais fácil eu pegar o Battle School se eu comprar outro Stony Forge. Aí, ó. Pode ser que o cara não tenha a maneira de... Porque se eu comprar outro Stony Forge... Tipo, se ele matar o Stony Forge aqui e eu comprar outro Stony Forge, Eu continuo voltando aí, ó. Meu... Eu estava correto. Ele não tinha uma maneira de matar a Stony Forge. É, assim... Eu... É... Porque se ele tivesse uma maneira de matar a Stony Forge, ele só mataria pra bater mais. Como ele não tem a... É... Porque esse deck aí, ele não é um Burn. Good shot. Tá. Tipo, eu vou dar uma porrada muito grande. Mas a... A Giver vai... Servar nós. Beleza. Estamos a 8. É pouquíssima vida. Mas tem que lembrar que o Battle School no Block ganha 4 de vida. E eu não posso fazer a Skyclave, né? Porque... Aí eu não consigo baixar a Water School e o negócio começa a ficar mais... Mais complicado. Eu vou... Eu não acho que tem... Além de matar a Lia, top deckada, não tem nada que eu vou querer... Ah, não. Mas eu posso... Eu vou colocar o Battle School, né? Ah, então beleza. Eu vou... Se eu não fosse colocar o Battle School, eu poderia deixar o Vial pra 1... É... Ativar o Vial pra 1 agora. Colocar Giver com o trigger de subir pra ele subir pra 2. Né? Pra aproveitar o Vial pra 1 de novo. Mas eu não vou precisar, porque eu vou castar Giver agora, né? Tipo, eu vou ter que deixar duas manas de pé pro Battle School. Litter Whisp. Ótimo. E aí aqui a gente faz outra Giver. E... Passa. Caralho. No Draw, tá dando pra estabilizar. Tipo, é sim. É o que acontece, né? Geralmente esses Monohads usam 17, 18 terrenos. E às vezes dá uma zicadinha. Pra matar a gente... Eu acho que ele não consegue matar a gente agora sem entrar no combate. Porque... Mesmo que ele faça land, raio, raio... Ainda não dá. E a gente tem uma Giver pra proteger. Tipo, caso ele consiga matar o Battle School. É, azedou pra ele, mano. Isso aqui é o Battle Schoolzão do amor. Vai estabilizar esse jogo pra nós. Com certeza quero colocar o Battle School. Agora eu vou fazer a... Eu vou subir vai pra 3. Vou fazer a aparição. Nossa! Meu Deus do céu. Aí eu gosto, Dequinho. Aí eu gosto. Porque eu vou fazer a espada, equipar no Battle School. Não vou precisar nem da proteção. Porque o problema aqui é o seguinte. Se eu bater com o Battle School e ele blocar com o Soul Scar e matar o Soul Scar, eu não ganho vida. Mas é a espada da proteção. É. E aqui, a gente vai subir. Winds. Eu gosto de Selfless. Ele morre pra Lava Dart, mas paciência. Com certeza a Oriox. Cara, eu acho que só. Ao custo de diminuir o número de árbitros. A gente pode diminuir também o número de Flicker Wisps. Porque também não são ótimos na match. Seria isso aí. Eu gosto de Lurros. Eu gosto de todas as Sky Claves. Eu gosto de Vial. Vial é importante aqui. Diferente contra o Burnie no Legacy. Se aqui é importante a gente roubar na mana. Vamos lá. Ah, eu comecei com 61. Sou burro. Não sei contar. Tudo bem. Vai que o oponente virou 1.000 postboard, né? Nunca se sabe. Esta mão está uma bosta. O oponente não precisa nem equipar o Moligar. Ele equipou com 7. Porque essa mão realmente não tem como. Essa mão está bem da hora. Vou colocar um Silent Clearing no fundo. Dá muito dano. A gente até quer comprar essas Lens. Mas não agora, manja. Tão cedo assim. E lembrando que se ele tiver o Bone Crusher Giant no deck. O Stomp previne a proteção da Oriox. E aí se eu bloquear ele consegue matar. Paciência, né? Se lá vi. Não tem nada a fazer. Mas eu vou fazer a Oriox. Em vez de fazer alguma outra coisa. Eu preciso... Eu vou tentar fingir que eu tenho um Path. Para ele jogar de uma maneira. Talvez suboptima esse turno. É, ele não tinha um Lava Spike. É possível que ele tenha um Lava Dart na mão. Para dar no passe. Que ele não vai conseguir se eu fizer uma Thalia. Mas eu ainda prefiro fazer a Oriox. A Light of the Stage. Vamos ver o que vem no Light of the Stage, né? Dependendo do que vier eu mudo minha jogada. Tem um Bolt e o Mutagenic. Beleza. Eu vou começar novamente com... Eu vou fazer uma básica aqui. E aí eu vou fazer a Oriox. Que era a jogada que eu já tinha comentado. Aí no próximo turno eu posso fazer a Thalia. Para ele ser obrigado a matar a Thalia. E aí se eu comprar mais um terreno. Eu consigo fazer outra Thalia e uma Stoneforge. Agora é a hora da verdade, né? Ele tem 3 na mão. Se eu dou 5, né? Mas esse... Esse Mutagenic é menos cruel. Mesmo que tipo, ele pumpe mais 3 e mais 3 de uma criatura. Foda, às vezes você não tem o Mutagenic no seu radar. Você bloca com o bicho, sei lá, 4-4. O bicho dele que tá 2. E ele dá o Mutagenic e você toma um Blowout monstruoso. Acontece, né? É a vida. Ele fez um além de... Sexta Sphere. Beleza. Até um Laval Spike eu tomaria aqui. Só pra não tomar o Stomp. É... É com certeza. All is the out. Ganhamos uma vidinha. Ah, e também tem esse detalhe, né? Mano amorfoso. Isso é cruel, hein? Toda vez que entrar uma criatura a gente ganha um de vida. Sendo nossa ou dele. Então, tipo, nossas criaturas também economizam uma vidinha aí. Provavelmente vai dar o Bolt na nossa cara. Só que agora se ele der o Stomp eu só não bloco, né? Tomo uma cacetada de 9, 10, 11. Só que aí eu não bloco e consigo voltar fazendo outras coisas. Ele vai dar o Bolt. Beleza. Não vou fazer mais nada desse turno além de blocar. E ele vai dar o Mutagenic. Nossa! Esse turno foi bruto, hein, velho? Ah, não muda muita coisa aqui. O bloco e as criaturas são todas iguais. Eu vou ter que blocar. Nossa! 12, fui a 4. Beleza. O Path. Skyclave. Eu não sei até onde. Eu acho que Skyclave é a melhor opção agora. Eu vou voltar a 4. Porque a Skyclave consegue... Consegue meio que dar dois blocos, né? Eu mato uma criatura e dou bloco com a outra. Nossa! Que Stomp, velho! É muito foda contornar quando o cara faz tanto bicho assim. Eu vou tirar o Solskar. O Solskar é mais problemático. Porque tipo, um Lavadarte diminui criaturas. Galerinha, você tem que dar muito valor ao Mihran C2-2. Porque a Urialk é 1 barra 1 e isso faz muita diferença. Meu Deus! É, vamos ver o que ele vai fazer, né? A gente vai a 5 só dele fazer a Swift Spear. Não é um Firewalker. Que o Firewalker toda vez que a companhia joga uma mágica vermelha, a gente ganha vida. Então tipo, a Samana Morphose, os Bolt dele também a gente ganha vida. Mas, no geral, né? A Urialk é melhorzinha porque ela contra a Shadow não toma Fatal Push. E nem Dismember. Então isso é bem Metacal. Você não vai usar o Core Firewalker num field cheio de Shadow. E você não vai usar a Urialk num field cheio de Burn. Ou Monohead. O Firewalker é melhor que a Urialk contra o Monohead. Só que a Urialk é melhor do que o Core contra o BR. E o BR tá muito mais comum no formato do que o Monohead. Então é uma escolha correta de meta. Tipo, não é porque você pegou a meta errada que você fez errado a sua escolha, né? Tipo, às vezes você vai enfrentar um deck que tem, tipo, dois num torneio de 500 malucos. Você vai enfrentar os dois caras. Paga com a ciência, velho. Você deu azar. Não foi uma escolha errada da sua parte. Deu, travou aqui, mano. Aí, foi. Meu PC está uma carroça. Quem quiser me dar um PC aí, tô aceitando. Beleza. E aqui o... É o Solskar que tá exilado, mas é só pelo custo. Se a Skyclave morrer... Morrer. Não morremos ainda, mas tá ruim. Ah, a gente vai morrer agora, né? A gente vai... Beleza. Não tinha como, né, mano? O cara fez 50 bichos. Matou nossas criaturas. No way. A gente jogou duas mágicas. A gente jogou com 61, mano. Não pode ser com 61, mano. Acho que... No play, mano. Acho que no play eu não quero os dois winds. Eu vou subir mais um ar com o Epheméria, porque a gente tá no play. Ele atrapalha bastante. O oponente... O oponente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente tirar aqui, que não é ideal. Vou tirar um mal. Por mais que ele passe por cima, se a gente conectar com equipamentos, já... Ah, acho que eu fui com 61 de novo, né? Acho que eu tinha que tirar só uma carta e não tirar uma e subir uma. Ah, eu fui com 60. Tá certo. Ah, essa mão aqui tá bem da hora. E eu posso fazer... É, eu... O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma giver no 1 e stoneforge no 2. Eu não vou fazer o vial. Porque se ele... Se a giver sobreviver, a stoneforge tem uma chance gigantesca de sobreviver. Se a stoneforge sobreviver, mano, foda-se o resto. A gente mete... E eu também não tenho uma mão lotada de criaturas de custos iguais. Eu tenho uma criatura de custo 1, que eu posso fazer agora ou no próximo turno com o vial. Uma criatura de custo 2. Se eu tivesse uma Thalia, eu até faria o vial pra fazer a giver na próxima. E depois a Thalia e a stoneforge no passe. Mas eu... E a giver não toma lava d'arte, né? Diferente da minha querida madre. Bom. Vou fazer a stoneforge aqui. Eu vou pegar o Bouterskull mesmo, sem dó. Esse começo atrapalha demais esses decks. Mesmo quando o deck tem removal, se você faz mana madre, mana Thalia, o Leonino ou o stoneforge, né? O que for atrapalhar mais. E aí fica muito foda. Porque aqui ele vai ter que dar um bolt. Ele vai ter que dar um burn de 2 de dano na stoneforge. E eu vou dar a proteção e ele vai ter que responder dando outro burn. E aí ele vai dar uma porrada. Eu vou ter perdido a stoneforge, mas eu já tenho o Bouterskull. E eu posso voltar de winds ou path e tal. Então não é o fim do mundo. É difícil. Quando você tá no draw contra o Red Prowers, é foda. Porque quando ele faz mais de um bicho, o jogo é muito difícil, cara. É muito, muito difícil. Deu pra ver, né? No jogo passado ele fez 4 criaturas. Freeboot. É, eu vou ter que fazer isso. Eu não tenho outra opção. Ele vai ter que gastar um raio aqui, como eu disse. É, aí ele... Acho que ele cagou no pau. Ah, não é bem que ele cagou no pau, né? Eu acho que ele não tinha opção. Era melhor dar o Freeboot na Giver do que dar na minha cara. Porque agora eu tenho a proteção contra vermelha. Eu posso blocar com o Soulscar. Ele não tem mana pra dar um stomp, né? Pra ignorar a proteção. E no próximo turno... O Bater School entra. Eu acho que eu não vou nem fazer o Vile. Eu vou deixar o Pepe de pé. Aí ele fez outro Soulscar. Porque é, com certeza eu vou fazer isso. Porque eu posso blocar se ele deixar a criatura dele muito gigantona. E, novamente, eu não tenho criaturas na mão. Então, esse Vile não é muito relevante agora. Outro Stone Forge. Passamos. Se ele tiver algum efeito tipo a Braid... Deixa eu só ver quanto custou o Red Flashback. Custa 5, é muito. Se ele tiver algum efeito de A Braid, a gente perde o Bater School. Mas ainda dá pra dar o Path. Então, também não é... Não é uma zica, assim, muito tensa. Claro que eu preferia que o meu Bater School ficasse vivo, né? O Free Island. Vamos ver se ele já vai estourar agora. Ele tem 3 na mão ainda. Tem uma chance razoável de ser... E eu acho que eu nem vou blocar agora. Porque se ele tiver um A Braid, ele vai ter que... Lava Dart? Lava Dart em mim. Beleza. Não, eu queria falar que se ele tivesse um A Braid... Eu ia obrigar ele a dar o A Braid pós-combate... Pra ele não conseguir o Pump das criaturas. Lava Dart em mim. Beleza. É... Eu não vou blocar. Eu vou dar um Path... Numa das duas criaturas. E eu vou... E eu vou colocar o Bater School só no fim do turn. Então, na real... Eu acho que eu vou fazer isso agora. Ah, é que se ele consegue diminuir meu Bater School, né? Não, eu vou só dar o Path, sim. Dar o Path... Porque se ele diminuir meu Bater School... Caso ele não tenha uma Braid... Ele vai diminuir meu Bater School... E eu não vou perder minha ficha pra... Pro Souls Car. É... O que ele fez? Meu Bolt ali. É... Novamente, eu não vou blocar. Ainda não tá na fase de bloco. Mas... Ele tem uma na mão só. No próximo turno eu vou... Poder voltar o Bater School pra mão. Eu não vou blocar, porque a criatura tá 4-5. Resolveu o Path, tipo... Então, o Lava-Dart dele foi meio que de graça. Não vou blocar, tá 4-5. Não tem necessidade. Tô a 18. Não vou a 14. Beleza. Ocorreu de uma maneira boa. Eu acho que ele tá matando de maneira errada minhas criaturas. Também tô cagando, né? É... Acho que eu vou... Começar de Arconte. Que atrapalha futuras... Canopes dele. E ele também não vai poder, tipo... Fazer um bilhão de... De spells pra deixar a criatura dele muito grande. Maior que meu Bater School. Deus abençoe a canonista. É o filho da canonista com a Thalia. Com a Thalia grande. Puta, agora que eu vi que ele é isso aqui... Eu achei que ele era o Grifo. Agora a gente vai a 18. Um ataque dele que ele gastou bastante recurso foi... Nulificado. Nulificado. Quem vota no PT. Isso já foi uma bosta mesmo. A gente não vai poder fazer, tipo... Vial e outra Stony Forge, mas também... Foda-se. Encaixar a espada UR aqui. Tchau, tchau pro oponente. É, a gente não precisa se preocupar com... Eu acho que ele fez errado. Ele tinha que ter estourado primeiro. Se ele compra um Bolt, eu podia, tipo... Blocar no Jeremy e ele dar o Bolt e diminuir. É, sem chance, né? Agora... Bater School contra o Prowess, cara. Se ele bater... Se você, tipo... Conseguir ficar mais de 12 de vida... Você já não morre mais. E agora... O nosso Wins, Stony Forge... E outras coisas... É... Não, agora não ia ter como. Porque a gente podia fazer Stony Forge no nosso turno. Peth no turno dele. E fechava. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. E até a próxima.